A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso, todo mundo, a pegada dela tem, o Uniu Essa é pra você Não para não, para não, para não Olha pra trás com cara de safada Batero na bunda com uma mão no chão Para não, para não, para não, para não Olha pra trás com cara de safada Batero na bunda com uma mão no chão Sente a pampa 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 Ah, novinha, senta a pampa Sente a pampa Ah, novinha, senta a pampa Oh, para olhar pro citadeu, o menor tá puladão Fiquezinho de berrago, moleque fica de quartão O Dudu que tá tocando, moleque na posição Com essa Rana Glock, que tá copiando Fica de quartão, bota, você tá no pentão Joga de quartão, bota, você tá no pentão Fica de quartão, bota, você tá no pentão Joga de quartão, bota, você tá no pentão Malorde, cê vai querer, duvido, você negar Se envolve com os puto merda, mais tralha de BH Dudu cupi, bota nela, cê meto de machucar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Deixa eu colocar, deixa eu colocar Bota a gossinha de lado, hoje eu vou te penetrar Deixa eu colocar, deixa eu colocar Puta a gossinha de lado, o Dudu vai penetrar Aê, o Jiraco é mais zica do que o Goldzilla, tá? Terror da piranha ele mesmo R.C. Puta putaria Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais A partir dessa vez, eu vou te olhar Na TV, vai matar o Aplausos 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 Ela desceu na ponta do pé E saiu da pepeca muito forte Bem gostoso pra bandido Ela roça, ela roça, pepeca no bico Ela roça, pepeca no bico Forte pra bandido Ela roça, ela roça, pepeca no bico Ela roça, roça A pepeca pra bandido Ela roça, ela roça, pepeca no bico Muita bebeca no bico Ela roça, ela roça, pepeca no bico Forte pra bandido Ela roça, ela roça, pepeca no bico Muita bebeca no bico Ela roça, roça, a pepeca pra bandido